Música Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Cainancel E vou trazer pra vocês aqui um vídeo relacionado A um Moto G9 Play da Motorola Que está ocasionando o seguinte defeito O aparelho aqui se você observar Ele está aqui em 69% Como vocês podem observar Vou remover do carregador E o aparelho fica funcionando aparentemente normal Só que o que acontece Quando a gente vai ouvir algum áudio Ou receber alguma ligação O aparelho ele vem, deixa eu ver aqui a senha pessoal Pronto, consegui Ele vem a se desligar por si só Então esse problema aqui pode ser ocasionado Devido a bateria estar ruim Ou se não, a gente vai fazer um jump no resistor da bateria No caso, tanto pode ser um jump Como também pode ser que a gente possa removê-lo Certo? Vamos lá Vamos ver aqui, deixa eu posicionar bem pra vocês Aqui eu vou fazer o que? Eu vou ligar o flash do aparelho E vou entrar aqui no YouTube Vamos aqui entrar nele E vamos forçar esse aparelho E vocês vão observar que esse aparelho ele vai desligar Geralmente é quando sai o som mesmo Vamos lá Vamos testar aqui ele direitinho Em algum momento pessoal Ele vai ter que desligar Opa, tá que desligou rapidão né Então vocês já observaram aqui Que o aparelho já apagou Então eu vou ensinar pra vocês Como corrigir esse defeito aqui Sem precisar né Trocar a bateria Ou você pensar que pode ser algum problema bem grave Nesse caso aqui você vai ter uma solução Bem simples mesmo aí Beleza? Então vamos lá De início aqui precisaremos remover a tampa do aparelho Vamos fazer a remoção Deixa eu pegar aqui a chave do chip Vamos lá Vamos remover essa Cavetinha do chip Vamos fazer a abertura do aparelho Vou pegar aqui uma espatulazinha Vamos aqui destravar a borda do aparelho Podem vir destravando aí Com muito cuidado Pra não marcar a carcaça do cliente Ó Dessa maneira aqui Podem vir destravando aí com cuidado E vocês vão ver que a gente vai resolver esse problema né Sem precisar trocar nenhuma peça aí Tá bom? E no caso já é muito legal né Vai permanecer aí 100% original o aparelho Vocês viram lá que quando eu botei a música Liguei o flash Não passou nem alguns segundos né O aparelho já Voltou a desligar No mesmo momento né Aqui toma muito cuidado na hora de remover galera Aqui a dupla face é bem resistente no meio Então eu costumo fazer o seguinte Pega aqui um álcool isopropílico Toca aqui nas bordas na lateral da câmera De alguns toquinhos aqui E por incrível que pareça né A dupla face sai com muita facilidade Toma cuidado também com a biometria aqui ó Pra não danificá-la Show de bola Conseguimos aqui remover Sem danificar a biometria né E sem assim relar a carcaça do cliente Fizemos isso daqui Vamos tá colocando tudo que a gente remover Daqui em cima da tampa Pra não perder Incluindo a gaveta do chip Pronto E agora vamos remover pessoal Essa parte plástica aqui Essa parte preta ó Aqui no caso Vamos lá Aqui é tipo um adesivozinho né Então a gente vai ter que fazer a remoção dele Vamos lá Deixa eu pegar aqui uma espátulazinha Toma muito cuidado Se você for pegar uma espátula aqui Alguma coisa Pra não furar a bateria Todo cuidado aqui é pouco Prontinho Fiz aqui a remoção Galera Eu gosto de remover dessa maneira aqui Porque eu gosto de colocar todos os plásticos em seu lugar Mas se você já Querer chegar e arrancar isso aqui Pode arrancar sem problema algum Isso aqui não vai interferir em nada Tá bom? Eu é porque eu gosto de colocar esses plásticos aqui De volta em seu lugar Pra quem abriu o aparelho Vai pensar assim O aparelho ainda é todo original né Então assim Eu vou colocar tudo isso aqui de volta em seu lugar Como se o aparelho fosse todo originalzinho ainda né Às vezes quem vai abrir Pensa que não teve nenhum conserto no aparelho ainda Aqui no caso Vamos agora remover todos esses parafusos Lembrando que os parafusos dele aqui galera São nas bordas né Tudo preto E os do meio aqui no caso são prata No caso são três prata A gente vai colocar aqui na mesma ordem certinha Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pra vocês entenderem Observem né Prata, prata, prata E aqui é tudo preto Então vamos colocar nessa mesma ordem Tá bom? Vamos aqui abrir Se você querer já avançar o vídeo Pode avançar aí né Já chegar na parte da bateria Mas aqui eu estou gravando aqui Todo o procedimento Do início ao fim Sem tá pulando etapas Vamos lá Remove aí cada parafuso Deixa eu avançar aqui um pouquinho Dessa parte de remover os parafusos Que eu já volto Pronto, aqui removemos já todos os parafusos Vamos agora tentar levantar essa parte plástica Com muito cuidado Vamos aqui tentar levantar Sem acabar danificando biometria né Ou quebrando a carcaça Tá bem, muito cuidado na hora de remover aqui Você pode pegar né A pontinha da chave E dar uma inclinadinha aqui ó Ouviu o estralozinho Destravou as bordas Aqui lembrando né Que é como se fosse uma colinha pessoal Segurando aqui na lateral Mesmo o plástico do outro Pega um pouquinho de álcool isopropílico Pode aplicar dessa maneira aqui Que vamos conseguir remover com facilidade Sem rasgar esse plástico Vamos lá Perfeito, tá saindo já Pronto, aqui já saiu pessoal Fizemos isso daqui Vamos tirar essa parte aqui de cima Tiramos ela E vamos colocar aqui Nessa outra parte Para não esquecer de nada Tá bom? Então tudo que remover Coloca lá em cima da tampa Vamos aqui tá removendo a nossa Biometria Perfeito Vamos agora remover essa parte plástica aqui ó Afastar aqui para o lado E agora vamos desconectar a nossa bateria Quando você desconecta a bateria Recomendo pressionar o botão power Vou pressionar aqui ó Durante uns 5 segundos Só para descarregar todos os componentes da placa Fizemos isso daqui Top demais Vamos agora partir para a nossa separadora Pessoal, a separadora Vou mostrar para vocês aqui Deixa eu tirar aqui o aparelho meu que está gravando Perfeito Tá aqui a nossa separadora Tá aqui justamente em 100 graus E vamos esperar mais ou menos aí uns 5 minutos aquecendo Assim que aquecer A gente volta aqui para a bancada Para mostrar qual seria o procedimento Para a gente fazer na bateria Para que venha solucionar aquele problema Do aparelho estar desligando Lembrando Vai ouvir um áudio Vai ligar o flash Forçou o alto-falante ali Ele vai gerar o som E acaba que a bateria É como se estivesse com defeito na bateria Aparentemente Tudo que a gente poderia pensar Ah, a bateria está com defeito Mas nesse caso Não é bateria E lembrando que esse método aqui Serve para muitos aparelhos Xiaomi Note 8 Note 11 Muito modelo de aparelho Que às vezes desliga Quando você vai ouvir uma música Alguma coisa Ou está reiniciando É justamente esse problema Do resistor da bateria Então não seria necessário Trocar a bateria Era só fazer isso daqui Que seu problema estaria resolvido Porém Cada caso é um caso Nesse aqui vai ser esse E vocês vão ver aí Vamos aguardar esquentar E já já voltaremos Agora aguardamos esquentar Durante 5 minutos Vamos pegar aqui o álcool O álcool opropílico E um segredo aqui Para fazer a remoção Da bateria Sem danificar Sem forçar bastante Vocês pegam o álcool opropílico Passa aqui nas bordas da bateria Ó Passa aqui de um lado a outro Perfeito Prontinho Vem agora com uma espátula Certo? Uma espatulazinha bem fininha E vamos inserir aqui Nas bordas da bateria O que no caso Vai fazer com que a gente faça Assim o levantamento da bateria Com uma grande facilidade Então Observem só essa facilidade De remover a bateria Vocês vão ver aqui Pronto Bateria removida com sucesso Lembrando Quando vocês forem remover Vocês devem remover Sem danificar esses plásticos aqui Se danificar não tem problema Quando vocês forem utilizar Uma cola Ou no caso uma dupla face Para fixar a bateria de volta Em seu lugar depois Já já eu explico para vocês Como é que a gente vai fazer Para colocar a bateria de volta Em seu lugar Mas antes disso aqui Vamos estar corrigindo O defeito da bateria A outra questão aqui É que a gente vai precisar levantar Pessoal Essa parte aqui Da bateria Certo? Vamos tentar aqui levantar Com muito cuidado Pegar álcool isopropílico Para quebrar as moléculas Da dupla face que tem Para a gente conseguir levantar Com mais facilidade Levantei aqui dessa maneira A gente vai ter aqui Acesso agora Nesse plástico aqui amarelo Certo? Vamos vir aqui Com uma espatulazinha Ou se não Com uma navalhazinha E vamos tentar Remover Esse plástico E não precisa danificar não Tá bom? A gente vai deixar Tudo originalzinho Do mesmo jeito galera Pronto Eu só preciso ter acesso Pessoal A esse resistor aqui Só ele mesmo Então Vamos partir aqui Para a bancada Para vocês verem Como é o procedimento Num resistor Aqui Num resistor O que vocês podem fazer? Vocês podem fazer A remoção do resistor Tá bem? Ou vocês podem pegar E fazer um jump Eu prefiro fazer um jump Num caso Ou se não Se vocês tiverem um resistor De uma outra bateria Pode colocar Que dá certo Só que a grande desvantagem É que a maioria Dessas baterias É um problema crônico Dá muito defeito No resistor Então eu prefiro Fazer o jump Que não tem risco De voltar Do que colocar o resistor E depois ficar voltando Já fiz muito desse serviço Aqui Já explico aos clientes Que a gente pode fazer O jump no resistor E até agora pessoal Do tempo que a gente fez Nunca voltou um sequer Com defeito No resistor novamente Vamos lá? Primeiro passo Vou pegar aqui agora O nosso Stania Vou pegar aqui Nosso fluxo Um pouquinho de fluxo E vou passar aqui Em cima do resistor Vamos lá Vamos passar aqui Em cima dele Para conseguir Fazer o jump De forma fácil Vamos lá Lembrando que Esse método aqui Serve para vários aparelhos Note 8 Note 11 Muitos aparelhos Dá esse problema aqui Às vezes a pessoa Vai lá Troca a bateria Então o que acontece Depois que você troca a bateria É só se você botar Uma bateria original Retirada de outro aparelho Retirada de outro aparelho E aí ficaria 100% original Pronto Pronto Perfeito Fiz isso daqui Vamos vir aqui agora Com a nossa Essa malhazinha Pessoal Eu costumo usar ela Para poder fazer esse jump Então como é que eu faço aqui Eu vou colocar a solda Nessa parte aqui da malha Perfeito Fiz isso daqui Vamos agora pegar o pedacinho da malha Vamos aqui pegar o pedacinho da malha Esse aqui é o melhor segredo De fazer jump Nesses casos aqui de resistor Tirei o pedacinho da malha Só esse pedacinho aqui Já vem em cima do resistor E vou estar colocando aqui em cima dele Para a gente conseguir fixar ele no lugar Soldar bem mesmo Com essa malha aqui pessoal O risco desse aqui saltar É muito mínimo Porque fica bem soldado mesmo Ó Já está ficando soldado ali Pronto Conferindo aqui Estava bem fixado Pelo visto já está Mas na dúvida Vamos dar alguns toquinhos aqui Aqui do outro lado Perfeito Fiz isso daqui Observem como é que fica né galera Essa parte aqui Essa parte aqui ó Certo Ela fica dessa maneira aqui Se você usar na malha Dessoldadora Dá uns toquinhos aqui ó Bem soldado mesmo Pronto Aqui agora no caso A gente já pode chegar E fechar a nossa bateria Do mesmo jeitinho Que a gente achou Deixa eu fechar ela aqui E fechar o aparelho todinho Após eu fechar o aparelho A gente já vai chegar aqui E vai realizar né O teste Se por acaso Não resolver isso Eu teria que abrir tudo de novo E aí já vem a questão da bateria né Porque as vezes pode ser a bateria Que está apresentando defeito Mas Em 90% dos casos Quando surge esse mesmo defeito aqui É esse resistor aí da bateria A gente faz o jump E corrige esse problema Aqui as fitinhas ó Colocando tudo do mesmo jeitinho Aqui pessoal Fica imperceptível Que esse aparelho foi aberto Se levar alguma assistência aí Vão pensar Ah não foi feito nenhum serviço Nesse aparelho não Então é bom você fazer Sempre serviço assim né Que fica imperceptível Pronto show Vamos colocar aqui A nossa biometria de volta Em seu lugar Vamos encaixar Vamos estar colocando aqui Todos os parafusos também né Parafuso por parafuso Isso aqui deixou Deixar aqui do mesmo jeitinho Que a gente achou Vou fazer o seguinte Assim que eu colocar Todos os parafusos A gente já volta já É quase aqui concluindo A colocação de todos os parafusos Perfeito Agora vamos estar colocando Aquela etiquetazinha No caso esse plástico Fizemos a remoção E aí Agora vamos estar colocando A gente já volta Parafusos E aí Pronto pessoal, coloquei aqui o plástico Perfeito né, nem parece que foi Mexido no aparelho, tá excelente mesmo E agora vamos tá vindo Aqui com a parte da tampa E vamos colocar em seu lugar Já vou adiantar aqui Ligar logo o aparelho Vamos tá ligando ele aqui E vamos ver se Realmente o nosso problema foi resolvido Vamos ver aí se o aparelho não vai mais Desligar, quando a gente pegar E colocar um áudio, ligar o flash Se por acaso a gente já testar aqui Ficou normal, show de bola Então quer dizer que o nosso problema foi resolvido aí Caso não resolva, não se preocupem Que a gente dá uma solução também Mas espero que se você conseguiu Ser ajudado com esse vídeo Deixa o like, comenta, se inscreve Porque ajuda muito o pequeno canal aí A crescer cada vez mais, beleza? Então vamos aguardar aqui ele iniciar Pronto, já iniciou aqui pra gente Vamos fazer aqui a nossa verificação Vamos aguardar ele ligar direitinho Vamos lá ligar o flash E vamos aqui vir no YouTube Aqui num caso, né? Como eu tô gravando pra vocês Deixa eu botar aqui o nome Música sem direitos autorais Música sem direitos autorais Pra não dar nenhum problema pra gente Pronto, e aqui agora eu vou aumentar o volume Deixa eu passar essa propaganda Pronto, passou Deixa eu passar essa outra aqui, galera É muita propaganda, né? Mas é assim mesmo Vamos pular E vamos aumentar o volume E vamos ver que esse aparelho não vai desligar, né? Aqui já vibrou pra mim Tá com o flash ligado Volume no máximo E até agora não desligou Se fosse antes Já tinha desligado com certeza Vamos botar essa outra aqui Vou botar uma música pra tocar que é melhor Então observem, ó Você viu isso aí concluído com sucesso, né? Então a gente não precisou fazer nenhuma alteração no aparelho De trocar a bateria Antes, pessoal, confesso Vou baixar aqui Antes, confesso Que quando chegava isso daqui, né? A gente nem sabia dessa forma de resolver E a primeira coisa que a gente falava pro cliente Já seria trocar a bateria, né? Mas nesse caso aqui Já conseguimos solucionar esse problema Através desse jump Então é isso aí Perfeito, ó Não desliga mais Pode usar tranquilo agora Então é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Valeu, galera Um abraço Tchau